que nós vamos para o outro set, onde na verdade nós vamos falar sobre o cérebro. Sabemos que está dentro da nossa cabeça, até aí conseguimos entender, mas há certamente muitos outros mitos e verdades e curiosidades associados ao cérebro. Então, de acordo a uma atividade que aconteceu, desenvolvida então pelo Centro de Ciência Viva, temos a oportunidade de ter connosco a doutoranda em Neuropsicologia, que esteve na dianteira de toda esta iniciativa com as crianças. Ela é a Joana Câmara. Bem-vinda, Joana. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Então, esta iniciativa surgiu na sequência de uma proposta do Serviço Educativo da Arditi, que é a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, que colocou um desafio aos grupos de investigação da Arditi, que passou pelo desenvolvimento de atividades teóricas e práticas para a comunidade escolar, que reflete isso em um trabalho de investigação que é desenvolvido pelos diferentes grupos. Ora, eu sou psicóloga, também doutoranda em Neuropsicologia, como disse, e estou integrada no grupo Neuro Rehab Lab, que é um grupo de investigação que é coordenado pelo professor Sérgio Bermudez Zibadi, pela professora Mónica Cameirão, e que tem, na última década, desenvolvido, portanto, novas soluções tecnológicas para apoiar o processo de reabilitação cognitiva e motora de pessoas com doenças neurológicas. Ora, nessa sequência, a nossa iniciativa teria necessariamente que ver com o cérebro, o conhecimento do cérebro, e também com o papel das novas tecnologias na promoção destes processos de reabilitação. Portanto, dinamizámos uma série de iniciativas, eu, em particular, e a colega Rita Costa, para, portanto, estudantes do secundário, ao longo deste ano letivo, portanto, nas instalações da Arditi. Depois, também, após um convite da colega Ana Lúcia Faria, fomos até o Colégio do Marítimo fazer esta iniciativa adaptável, obviamente, para crianças do pré-escolar, e depois fomos contactadas de novo pela doutora Sónia Costa para integrar esta proposta no Programa de Âmbito Nacional Ciência Viva. E, claro, que não poderíamos recusar, porque é também nossa missão contribuirmos para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, bem como para a promoção da literacia científica desde terra-idade. E começaram exatamente por esses mesmos, os terra-idade dos 5 ou 9 anos. Mas agora fica a curiosidade, sendo que o evento já aconteceu, quais é que foram as grandes perguntas dos pequenos gênios? As grandes perguntas... Esta foi uma atividade de curta duração, portanto, tivemos uma hora, então foi muito difícil fazermos uma série de coisas que estamos habituados a fazer. Mas, realmente, o objetivo foi o de promover o conhecimento do cérebro nas camadas mais jovens, e as crianças foram acompanhadas dos seus pais, que também tinham algumas questões para colocar. Mas, nas crianças, já há aquele conhecimento que o cérebro é um órgão muito importante, que nos permite brincar, que nos permite conhecer o mundo, que nos permite aprender. Portanto, nós apoiámos aqui este processo de exploração, com recurso a uma série de modelos anatómicos sobre o cérebro. Explicámos como é que o cérebro se... Como é que é a estrutura do cérebro, como é que é o seu funcionamento, utilizando algumas analogias, nomeadamente o facto de algumas regiões cerebrais estarem especializadas no desempenho de várias funções, mas, de facto, o cérebro funciona como um todo integrado, como se tratasse de uma orquestra. Algumas crianças tinham várias curiosidades, por exemplo, quanto é que o cérebro pesa, qual é a forma do cérebro, e, claramente, nós começámos por abordar estas curiosidades, referindo que o cérebro pode pesar à volta de um quilo e meio, portanto, é um quilo e meio de arroz. Portanto, o peso de um quilo e meio de arroz é parecido com uma noz, tem uma consistência gelatinosa e não é muito bonito, mas desempenha funções extraordinárias. E uma outra curiosidade também colocada, colocada não, explorada nesta ação, teve que ver com o número de neurónios que o nosso cérebro tem, ou seja, o nosso cérebro tem um extraordinário número de neurónios, que ronda à volta dos 86 bilhões. Portanto, só para termos uma ideia, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, apresenta cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Portanto, isto significa que, num cérebro humano, nós temos quase tantos neurónios quanto estrelas na nossa galáxia, isto considerando o limite inferior de estrelas da Via Láctea. Portanto, é uma curiosidade muito impactante, até para os mais jovens e para os pais, certamente, que ficam muito admirados. E para os adultos também, porque naturalmente denotamos a dimensão e a importância que o cérebro tem, mas também dá-vos um alento, e é toda a população, naturalmente, mas para os cientistas ainda muito mais, porque se percebe que existe uma neuroplasticidade também do cérebro. Sim, infelizmente o nosso cérebro é um órgão extremamente plástico e tem a capacidade de se adaptar à experiência e às lesões cerebrais. A investigação científica tem evoluído muito no sentido de mostrar que, apesar de determinadas lesões contribuírem para que o cérebro fique danificado, há um potencial de regeneração, de recuperação, que é a neuroplasticidade. Quando perdemos determinados neurónios, outros neurónios não especializados nesta função conseguem assumir mais ou menos a função dos neurónios danificados, o que abre aqui um grande potencial na área da reabilitação. Também desmistificar aqui a ideia que foi, portanto, abordada na sessão, que tem a ver com o facto de a comunidade em geral achar que nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. E este é um mito que... Sim, uma ideia espalhada durante muitos tempos, até mesmo em espaços cinematográficos. Exatamente, com o filme Lucy, que mostra aqui uma personagem que utiliza 100% da sua capacidade cerebral. Isto, efetivamente, não é verdade. Os estudos de imagiologia cerebral têm-nos mostrado que o nosso cérebro funciona na totalidade, inclusivamente quando estamos em repouso. Ou seja, verificamos que o nosso cérebro está ativo na realização de uma série de funções de atividades e que existem determinadas regiões que estão mais ativas do que outras em função também da especificidade destas tarefas que nós estamos a desempenhar. Outro aspecto curioso é que o nosso cérebro também está ativo quando nós estamos a dormir, não é verdade? Portanto, é de facto um mito aquele que... Só se usa 10%. Em particular, até dessa questão do descanso, é o que vem depois também cimentar todo o caminho que a ciência tem feito em demonstrar que também o descanso, efetivamente, é muito importante para a recuperação e regeneração do próprio cérebro. E para a aprendizagem. Há um outro mito difundido na comunidade escolar, isto mais pelos estudantes, que é qualquer coisa do género. Se eu estudar a noite toda e tenho um teste amanhã, provavelmente vou-me lembrar melhor da informação. Porque a memória a curto prazo estará lá. Mas por vezes pode-nos passar de uma rasteira. Frequentemente passa. Precisamente porque é durante o sono que o cérebro consolida muitas das memórias que nós adquirimos durante o dia e muitas das aprendizagens. Portanto, uma boa noite de sono é fundamental para que nós aprendamos de forma mais eficaz. Caso contrário, nós não vamos conseguir ser eficientes nas tarefas que temos que realizar no nosso cotidiano. Portanto, dormir é muito importante. Joana, no que toca à evolução também da investigação científica, em particular das neurociências, que outros destaques é que se têm chegado? Ou que outras curiosidades têm chegado ultimamente? Curiosidades. Portanto, o nosso cérebro realmente é um órgão que continua a surpreender. Nós também temos vindo a perceber que não há assim tantas assimetrias entre o cérebro da mulher e do homem. Apesar de nós dizermos muitas vezes há. As mulheres têm mais direito para o desempenho de determinadas funções. Inclusive é um multitasking. Muitas vezes dizemos isso. Ao passo que os homens não. Esse também é um mito que está bastante difundido. Aquilo que nós temos percebido é que o nosso cérebro tem alguma dificuldade no desempenho de tarefas ao mesmo tempo. Agora, se nós estivermos a fazer uma tarefa que é relativamente automática, como regar as plantas e estivermos simultaneamente a atender um telefonema, vamos conseguir ser eficaz nas duas. Não obstante, se estivermos a fazer duas atividades que compitam pelos nossos recursos atencionais, como seja, por exemplo, estar a falar ao telefone sobre um assunto importante e estar a responder a um e-mail, nós não iremos ser proeficientes na realização das tarefas. Vamos inclusivamente prejudicar o seu desempenho. Portanto, o cérebro é de facto fantástico, mas temos de ter cuidado com as tarefas que nós realizamos em simultâneo e realmente... E é desta forma também que vamos desmistificando vários conceitos que são difundidos pela comunidade e que afinal de contas também a comunidade científica vai demonstrando de outra forma. Joana, que me aproposso, eu vou pedir também à nossa realizadora, à Gracinda, que nos faz companhia esta semana, para podermos ver este site, o site de Ciência Viva, que na verdade estão difundidos, se vocês procurarem depois pela região autónoma da Madeira e colocarem as diferentes datas, conseguirão encontrar uma panóplia de eventos, de ações que estão a acontecer cá na Madeira e da qual podem também participar, tendo em conta depois a temática e também as idades, se existem ou não ainda vagas para se inscreverem. São também outras temáticas que nós no verão cá dentro iremos abordar, mas depois se percorrerem todo este site irão encontrar diferentes propostas. Fica então a dica também, verão cá dentro, entretanto aqui no nosso jardim. Nós agradecemos uma vez mais, Joana, pela esta participação e por dar esta achega em relação ao nosso cérebro. Obrigada. Obrigada.